Olá pessoal, o Elton de Souza aqui mais uma vez, mais um vídeo aí, mais uma super dica aí pro canal, tá? E hoje nós vamos falar da incorporação de ações do grupo Hermes Pardini pela Fleury, tá? Respondendo a dúvida de uma seguidora nossa, tá? Então eu vou mostrar como resolver, como fazer, né, em três situações. Ah, Elton, eu tinha só ações do grupo Pardini, como fica minhas ações? Eu tinha só ações da Fleury, ou eu tinha as duas, tinha tanto a Hermes Pardini como a Fleury. Como é que fica minhas ações e meus preços médios pra poder eu fazer, né, preparar para o lançamento do imposto de renda, tá bom? Então, respondendo a dúvida aqui da nossa seguidora, Lúcia Babalu, ela colocou assim, Boa tarde, tem como fazer um vídeo ensinando como atualizar o preço médio da Fleury depois que incorporou o Pardini e como fazer pra declarar no IR de 2024? Eu argumentei algumas coisas com ela, falei principalmente que se ela só tinha Fleury, não ia mudar nada pra ela. Porém, ela respondeu embaixo. Ué, eu esqueci de dizer que tenho as duas, estou perdidinha. O pior é que vendi em BR em junho e juntando com essa incorporação, deu mais de 20 mil. Tô sem saber o que fazer, grata pelo retorno. Então, vamos passar agora pra minha tela, pra gente poder, eu vou mostrar o comunicado, tá? Pra gente poder ver isso na prática, como ficaria, como ajustar o seu preço médio pra quem tinha as duas ações ou pra quem tinha somente uma, tá bom? E como vai ficar isso pro lançamento do imposto de renda de 2024, tá bom? Isso é importante saber. Vamos passar pra nossa tela aqui. Então, aqui está o comunicado. Eu vou ler parte dos comunicados que são relevantes, tá, pessoal? E depois vou mostrar aqui, numa planilha, como é que a gente vai fazer essa conta e essa... Essa multiplicação das ações de uma pra outra e como é que ficaria o preço médio, tá bom? Então, vamos usar alguns exemplos hipotéticos que vai, acredito, vai abrir a mente de vocês bastante. Então, aqui, Fleury, Instituto Hermes Pardini, tá? O principal aqui, ó. Comunica aos seus respectivos acionistas que, nesta data, os conselhos de administração das companhias confirmaram a verificação de até presente dados do cumprimento das condições suspensivas da operação, conforme estabelecido no termo de fechamento, celebrado em 13 de abril de 2023, pelo Fleury, Hermes Pardini e Oxônia SP, Participações SA, denominada Holding. Por que eu estou lendo essa parte? Porque é importante, eu vou explicar isso mais à frente pra vocês, que pras ações do grupo Pardini, né, ser incorporada pra Fleury, foi criada uma Hold. Essa Hold, ela praticamente foi uma mediadora dessa transição, onde criou-se tanto ações ordinárias quanto ações preferenciais pra poder fazer o equilíbrio da junção do preço, e eu vou explicar isso agora pra vocês, tá? Aqui, no resumo da estrutura, já está explicando isso, ó, nos termos do protocolo e justificação da recuperação de ações de emissões do Instituto Hermes Pardini pela Oxônia SP, Participações SA, tá bom? Então, continua a explicação aqui no 2, ó, resgate da totalidade das ações preferenciais resgatáveis da Hold, na mesma data, incorporação de ações, tal, 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 ó, da Hold com pagamento para cada uma ação preferencial resgatada de emissão da Hold do valor do resgate por ação conforme adiante definido resgate. Uma vez resgatada, as respectivas ações preferenciais resgatáveis de emissão da Hold serão canceladas contra a reserva de capital, né? Justamente porque, deixa eu explicar esse ponto pra vocês. A Fleury, ela participa do novo mercado, né? O que que seria isso? Então, ela só tem emissão de ações no mercado, ou seja, em Bolsa de Valores, ações ordinárias, tá? Com o final do código 3. Então, não existe ações preferenciais da Fleury no mercado. Por isso, ele precisou, essa Hold, essa fusão, precisou fazer esse lançamento de ações preferenciais justamente pra elas serem resgatadas, serem canceladas e transformadas, todas elas, em ações ordinárias de acordo com a proporção de que cada um tinha do grupo Pardini, tá? Então, vamos aqui, vamos adiante. A incorporação da Hold pelo Fleury, esse é o ponto importante. É o ponto que, justamente, eu vou começar a mostrar pra vocês agora na planilha, tá? Na mesma data do resgate e como ato imediatamente subsequente, a incorporação da Hold pelo Fleury, pelo valor contábil da Hold, sendo emitidas a favor dos acionistas da Hermes Pardini, ou seja, pra você que tinha ação da parte 3, né? Da Hermes Pardini, as quais, nesse momento, já serão acionistas da Hold. Em 153.900.000, tá? Ações ordinárias da Fleury, todas normativas e sem valor nominal, já considerada os ajustes previstos no protocolo de justificação. Justamente, né, tudo isso que houve, todo esse embasamento sobre ações preferenciais, o resgate, pra poder adequar e ser ajustada, pra poder ser incorporada, tá bom? Em substituições às ações ordinárias da emissão da Hold, ou seja, para cada ação ordinária de emissão da Hold, será emitida, em substituição, 1,21, que é justamente essa daqui. Já coloquei a proporção aqui certinha, tá bom? Pra gente não perder esse número, porque depois eu vou mostrar pra vocês aqui, na prática, como é que a gente vai fazer essa conta, tá bom? Então, continuando, então, com a consequente extinção da Hold e sucessão pelo Fleury, todos os seus bens, direitos e obrigações à migração dos antigos acionistas da Hermes Padines para o quadro de acionista da Fleury, passando o Fleury ser diretamente o titular de 100% das ações de emissão da Hermes Padines, com o resultado da incorporação da Hold, conforme previsto, tá? Porque aqui, ó, para cada uma ação ordinária de emissão da Hermes Padines, anteriormente de propriedade dos acionistas da Hermes Padines, será entregue em relação de substituição final por ação conforme adiante definido. Aí no 2, dividendos pré-aprovados, tá? Esses estão pontos importantes. Conforme autorizado pelo item 3.6 do Protocolo de Justificação, o Conselho de Administração da Hermes Padines aprovou nesta data a declaração de dividendo aos acionistas da Padines no valor total, está aqui representado, isso aqui é importante, a 2,15 por ação ordinária da Hermes Padines, tá? Então, ou seja, tudo que foi feito até o momento, tá? Foi justamente a adequação de valor, por quê? As ações do Grupo Pardini tinham valor mais alto na época do que a Fleury. Então, precisou fazer esses ajustes, já que vocês que são acionistas do Grupo Pardini passarão a incorporar e ser acionistas do Grupo Fleury, teria essa diferença de preço. Então, essas diferenças de preço por ação é justamente esses dividendos e o valor de resgate por ação também, que aqui seria R$ 0,36, justamente para poder fazer o equilíbrio desse valor, tá ok? Aqui vem justamente a explicação disso, ó. Os dividendos pré-aprovados, Pardini, declarados, serão deduzidos do valor de referência da parcela do dinheiro por ação, tá? Então, foi fazer justamente esse equilíbrio de diferença das ações do Grupo Pardini para a diferença do preço das ações da Fleury na época, tá? Valor de resgate por ação, mediante a consumação da operação, os acionistas da Hermes Pardini farão jus ao recebimento para cada uma ação ordinária de emissão da Hermes Pardini, de que forem proprietários, em contrapartida, o resgate de ação preferenciais de um valor correspondente a R$ 0,36 por ação, tá? Já considerado todos os ajustes previstos do protocolo. Então, agora nós vamos entender como é que vai ser feita essa conta, tá? Para quem tinha ações só da Fleury, para quem tinha ações só da Pardini, ou, no caso da Lúcia, aqui, nossa seguidora, que tinha as duas ações, tá? Então, pessoal, vamos lá. Eu tive que preparar uma estrutura aqui para poder explicar a vocês como ficam as ações, tá? Então, resumindo. Para você que, por exemplo, tinha só Fleury, por exemplo, você tinha 100 ações da Fleury, a R$ 15,00 de preço médio, para você, nada mudou, tá ok? Para você que tinha Fleury e a Pardini também, que é o caso da Lúcia, nossa seguidora aí. Aí eu vou mostrar agora justamente como é que vai ser feito esse cálculo. Então, seguindo no exemplo, vamos supor que a Lúcia tinha 100 ações da Fleury, ao preço médio de R$ 15,00, R$ 1.500, né? De valor ali investido na Fleury. E na Pardini, ela tinha 100 ações, ao preço médio de R$ 17,00, tá? Tudo preço hipotético, tá bom, pessoal? Só para mostrar a vocês como fazer o cálculo. E lembra do valor de desconto que está aqui justamente? Aqui, ó, valor de R$ 2,15, que foram pagos como dividendos pré-aprovados. A partir de declarados serão deduzidos do valor de referência da parcela do dinheiro por ação. Então, esse valor de R$ 2,15, ele foi deduzido do seu valor por ação. Então, nós temos aqui o nosso total, que vai ser o novo total para você, tá bom? Porque justamente vai ter também aquela proporção das ações da Fleury. Então, como ficaria? Nesse exemplo, igual aqui, nós temos o nosso preço médio, deixa eu abrir um parênteses aqui para ficar mais fácil, nós temos o nosso preço médio menos o desconto, vezes a quantidade de ações, ok? Então, você tem esse novo capital, porque o crédito, esse desconto você recebeu em crédito na sua corretora. Então, o seu novo preço médio passa a ser justamente o seu novo capital dividido pelas ações. Então, R$ 14,85, perfeito? Então, você passa a ter na proporção de Pardini para Fleury, que você ganhou, cada uma ação, você ganhou essa fração de 1,21 em essa sequência. Então, nós vamos usar aqui, ó, 100 vezes nessa proporção. Você passaria a ter essas ações. Como não vai dar um valor exato, essa fração aqui do final, ela será vendida no mercado e será acreditada na sua conta da corretora em forma de dinheiro. Aí também vem a questão da dúvida da Lúcia, porque ela falou que tinha vendido em BR e com a fusão ela ultrapassou os R$ 20 mil, os R$ 20 mil de venda dentro do mês. Vamos a um detalhe. A venda que vai ser somada à sua venda do mês para justamente atingir ou não o teto de R$ 20 mil, que é o teto de isenção de venda de ações e operações normais, vai ser justamente essa fração aqui. Está ok, Lúcia? Então, no caso, você passa a ter 121 ações da Fleury e aquela fração vai ser vendida no mercado e acreditada. Essa fração, quando você olhar no seu extrato da corretora, que vai ser somada à sua venda do mês. Então, você olha direitinho, porque pode não ter atingido os R$ 20 mil dentro do mês, tá bom? Então, você vai receber lá na sua corretora, assim, crédito de frações da Pardini, aí sim, da Fleury, aí sim, aquele valor que vai ser incorporado na sua venda do mês, tá ok? Então, o nosso preço médio, tá ok? R$ 14,85 com o total do nosso capital. Perfeito? Essa foi a proporção da Pardini para a Fleury. Porém, no caso da Lúcia, ela já tinha ações também da Fleury. Então, nós vamos incorporar isso justamente para fazer o novo preço médio. Tá ok? Então, vamos escrever aqui embaixo, só para ficar registrado. Novo preço médio. Fleury. Ok? Então, vamos pegar isso aqui. Nós vamos somar os dois capitais. R$ 1.500 mais os R$ 1.796. Tá ok? Deixa eu pegar essa proporção aqui também. O nosso novo preço médio é a nossa nova quantidade. Quantidade. Nós vamos somar R$ 100 mais R$ 121. R$ 221 ações. Logo, nosso preço médio é o nosso capital, dividido pela quantidade. Então, você vai ter o seu novo preço médio estabelecido, tá? Então, isso daqui é a proporção para quem tinha ações da Fleury e da Pardini, no caso da Lúcia, nossa seguidora. É assim que você vai fazer a sua conta. Então, você passa a ter R$ 221 ações ao preço médio de R$ 14,91. E esse é o seu capital, seu resultado do capital final. Tá ok? Espero que tenha dado para entender. Tá ok, Lúcia? No caso de você que tinha só Pardini, justamente vai ser essa conta aqui. Você tinha, por exemplo, essas ações da Pardini, vai fazer o desconto do seu capital total, tendo um novo preço médio e vai fazer a proporção das suas ações versus o valor de proporção que você ganharia da Fleury, que passaria, nesse exemplo aqui, R$ 621 e o seu novo preço médio e o seu novo capital. Deu para entender? Bem, pessoal, é uma conta bem complexa, né? E isso aí é dúvida da maioria dos investidores, principalmente quando acontece uma fusão nessa proporção, as pessoas costumam ficar bem perdidas nesse caso. Mas está aqui o exemplo que eu dei para vocês. Vocês pausam, voltam aí para vocês verem novamente, tá bom? Espero que tenham gostado, espero que eu tenha podido ajudar vocês aí da melhor forma possível. Se você está gostando, curtindo o conteúdo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, nos seus grupos aí, porque vai ajudar bastante as pessoas que têm essa mesma dúvida, tá bom? Um grande abraço aí, até a próxima, que Deus abençoe a todos.